Bom dia, vamos apresentar Dentro do Segredo de José Luís Peixoto. José Luís Peixoto é um narrador, poeta e dramaturgo português, que nasceu em Calveias em 1974. É um escritor brilhante, reconhecido internacionalmente, que já ganhou diversos prémios, entre os quais o Prémio Litorário José Saramago. São inúmeras as obras que foi escrevendo ao longo da sua carreira. Para além de Dentro do Segredo, temos como exemplos Morresto-me, Nenhum Olhar, Cemitério de Pianos, entre outras. Dentro do Segredo é uma literatura de viagens de José Luís Peixoto. Este conta-nos a sua viagem com duração de duas semanas ao país mais misterioso do mundo, a Coreia do Norte, um país ditatorial e conservador. Durante a sua estadia, decorreram as comemorações do centenário do nascimento Kim Il-sung e todo o ambiente parecia encenado. É-lhes mostrar uma Coreia rica, livre e evoluída, porém, a realidade é outra. A própria população coreana vive iludida e isolada do resto do mundo, acreditando vivamente que o seu país é um dos mais cobiçados do mundo e adorando cegamente os seus líderes. Esta obra transporta-nos para uma realidade desconhecida pela maior parte das pessoas do mundo e até mesmo pelo próprio narrador, depois de a visitar. Pois tudo o que experienciou pode não passar de mentiras e encenações. Também os norte-coreanos desconhecem outro paradigma, se não o deles. Um dos aspectos da obra que mais nos levou a refletir e que nos angustiou muito foi conhecer a enormidade do louvor e respeito dos norte-coreanos para com os seus líderes, que, por sua vez, ignoram a pobreza e a falta de liberdade existente na sociedade que governam. Talvez os norte-coreanos lhes louvem tanto por desconhecerem outra realidade. A imagem da capa do livro mostra um soldado norte-coreano perto de quem tirou a fotografia, mas simultaneamente muito distante e separado devido à enorme vala no chão, existente entre ambos. Pela nossa interpretação, a imagem da capa do livro é uma metáfora da viagem de José Luís Peixoto, sendo que quem tirou a fotografia representa o narrador, a vala representa o regime restrito da Coreia do Norte e o soldado representa toda a sociedade norte-coreana e a sua história. Em suma, a capa representa o facto de que, mesmo que Peixoto tenha estado no país em contato com a sua sociedade e cultura, na verdade, não a conhece realmente e está muito longe disso, devido ao seu regime conservador. Cremos que José Luís Peixoto se sentiu numa prisão, pois estava impedido de fazer o que quer que fosse e a ser constantemente vigiado. Este fez temporariamente parte desta sociedade isolada de tudo e de todos. Guardava este segredo e o segredo guardava-o a ele, tal como o mesmo reflete. Então, nesse momento, já não são apenas os segredos que estão dentro de nós, somos também nós que estamos dentro dos segredos. Esta citação encontra-se na página 136, no último parágrafo. Concluindo, ao lemos esta literatura de viagem inesquecível e enriquecedora, conhecemos e refletimos sobre este paradigma incomparável e abrupto, mas real e existente atualmente no nosso mundo, com pessoas reais, com sentimentos e necessidades, e o direito a serem livres, tal como nós.